Acontece no dia 26 de fevereiro a 11ª etapa do Circuito de Cicloturismo Riquezas do Oeste em Capitão Leone das Marques. Serão dois percursos, um de 25 quilômetros e outro de 40 quilômetros. O local de encontro para a saída dos ciclistas é no Pesquepague, o recanto, com início da concentração dos ciclistas às 6h30 da manhã e horário de partida às 8h da manhã. Durante o percurso, serão montados locais de hidratação para os participantes. As inscrições que estão no segundo lote podem ser feitas. Na inscrição, está incluso o café da manhã e o almoço para os participantes do evento. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Capitão, João Marcos Ribeiro, falou sobre essa etapa em Capitão e reforçou o convite para quem ainda tem interesse em realizar sua inscrição. Como você mesmo disse, fazendo a nossa etapa aqui em Capitão Leone das Marques do cicloturismo e riquezas do Oeste. A DETUR é uma parceira nossa que faz toda essa organização, então já teve em vários outros municípios e agora nós estamos na etapa aqui em Capitão. Tivemos um mês passado em Boa Vista, o qual até tivemos alguns representantes do nosso município também que estiveram presentes. Então a nossa etapa é agora dia 26. Estamos aí com o nosso circuito já traçado. Temos um circuito de em torno de 25 quilômetros e o outro em torno de 40 quilômetros. Nós estamos com as inscrições abertas ainda. Estamos no segundo lote de inscrições. O primeiro lote se encerrou no dia 8 de fevereiro. E agora nós estamos com o segundo lote que vai até dia 19 de fevereiro. Então você que quer fazer sua inscrição, aproveita até dia 19. Ainda ela está com um preço reduzido. O primeiro lote foi preço promocional. O segundo lote ele está com preço bacana também. Aí o terceiro lote que vai a partir do dia 24, ele estará aberto o terceiro lote de inscrições aí. Então você que quer participar, faça sua inscrição quanto antes, garanta sua vaga. Teremos aí, além, é um passeio de contemplação da natureza, não é uma competição. E nós teremos aí o início, a concentração a partir das 6h30 da manhã, no Pesca e Pague ou Recanto, na Linha Malvary, onde será largada a partir das 8h. Para os membros que estão fazendo suas inscrições, teremos o início com o café da manhã, credenciamento das pessoas que fizeram sua inscrição, pegar as pulseirinhas e encerra-se com o almoço, ali no Pesca e Pague também, e sorteio de brindes. Teremos alguns brindes, bikes e outros brindes aí para estar sorteando aos participantes desse pedalo aqui em Capitão, dessa etapa do cicloturismo aqui em Capitão Leão das Marques. O cicloturismo é uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo. É uma atividade em constante crescimento no Brasil e no mundo. João destacou a parceria da Secretaria de Turismo, Secretaria de Esportes e Adetur para a realização do evento. É um evento promovido regional. É da nossa região aqui. É quase a região da MOP, praticamente, a qual a Adetur Riquezas do Oeste tem essa governança. Então, ela é uma regional. É claro que vai vir gente aqui da nossa região do Sudoeste, o qual não faz parte dessa, mas que estão sendo convidados, até mesmo pelos participantes nossos aqui de Capitão Leão das Marques, de Capitão, que participam de outros eventos fora. Então, o pessoal está vindo retribuir a visita também. Sim, esse evento, ele é uma parceria com a Secretaria de Esportes, até mesmo com o secretário Jardel. Nós tivemos várias reuniões, o qual estará também, ajudou na definição de rota, em alguns detalhes também, porque eles têm essa experiência nos pedalas que são feitos aqui em Capitão. Então, tivemos troca de experiência com a Secretaria. Até mesmo com esses participantes que foram em outras etapas, passaram alguns dados para nós, para que a gente pudesse organizar da melhor maneira possível, para que as pessoas, principalmente as pessoas que vêm de fora, tenham uma boa imagem do nosso município, da organização. É claro que é o primeiro que nós estamos fazendo no município, então, é uma experiência propriamente dita nesse nível. E sem contar que há um desenvolvimento econômico no município, porque muitas pessoas vêm já com um dia de antecedência, ficam em hotéis, ficam, enfim, em pousadas, em algum lugar dentro do nosso município. Então, através do turismo, ele tem esse desenvolvimento econômico para o município. E, além disso, mostrar o nosso município, as pessoas que vêm de fora e que ainda não conhecem. Nós também estamos trabalhando para estar incluindo algumas das nossas agroindústrias, principalmente onde vai passar o trajeto, para estar mostrando os nossos produtos também, que são produzidos aqui no nosso município, das agroindústrias, a essas pessoas que vêm de fora. O secretário aproveitou ainda para falar sobre as programações que estão sendo montadas para o aniversário de Capitão Leone das Marques, que irá comemorar seus 59 anos em 28 de abril. Nós temos aí o aniversário do nosso município, esse ano teremos aí três noites de show que será feito. Estamos trabalhando também para esse ano nós fazermos o verão, Capitão, ou alguma coisa nesse sentido, o qual estaremos colocando aí, durante esse período do verão, eventos ligados ao verão para a nossa população e para a população fora também, para que venham participar, um motocross, ciclismo. Então, todo final de semana está colocando alguma coisa nesse sentido. Até já tivemos ontem, tivemos uma conversa com o pessoal do Macuco Safari, para, no final do ano ou início do ano, durante o período do verão, a gente estar fazendo um dia de recreação, de passeios, no lago aqui do Baixo Iguaçu, como já foi feito em outros anos. Então, parou-se por causa da pandemia, mas agora estivemos em conversa justamente ontem com eles, numa reunião aqui, o qual nós estaremos trazendo eles aqui para fazer um evento em Capitão Leão das Marques, no lago do Baixo Iguaçu, como eu disse, colocando dentro da nossa programação aí do verão, Capitão 2023-2024. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. E aí E aí E aí Obrigado.